Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu trouxe para vocês alguns itens da linha Disney, tá bom? Com umas taças aqui, ó, maravilhosas. Só para vocês terem uma noção, vocês que ainda estão aqui, ó, em campanha 12, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. É rapidinho, tá bom? Que eu não mostrei na minha abertura de caixa, que eu vou soltar o vídeo ainda no canal, tá? Então, eu vou mostrar aqui em detalhes para vocês a taça. Olha só. Tá? 260 ml. Tem tanto a minha aqui como aqui, tá? E tem a carinha do Mickey aqui, pequenininho. É lindo, gente. Ó, gente. Lindo, 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 lindo. Essa é a taça da Minnie e a do Mickey, tá? E a do Mickey. Postei lá a foto no Instagram, tá bom? Quem quiser para usar e para ajudar na divulgação. Também fiz o meu, tá bom? Dessas taças. Bem lindas, tá? Queria mostrar aqui para vocês também a meia. Que tá lá para a cliente comprando acima de dois itens, né? Você... O cliente compra mais barato a meia, ó. Tá? Fica no alto. A meia. Ela é... É, ó. É fina. Vocês conseguem ver meu dedo, tá vendo? Mas é ok. Tá bom? Essa é a meia que tá lá que sai para o cliente. Acho que é R$ 9,99, tá bom? É um vídeo bem rapidinho, gente. E aqui são os panos de copa. Da linha Disney, ó. Ele é bem grandão. Bem grande, né? Esse aqui é o vermelho. Aqui tem o vermelho e o branco, né? Achei lindo esse, gente. Bem grande, né? Tá? Esse é o vermelho. E tem o branco. É branco? O pano de copa Disney paterno... É, acho que é branco. Ó. Tá? Tá escrito Mickey Mouse aqui. No fundo. Bem grandão também. Tá bom? Achei esse aqui mais bonito, tá? E esses são alguns itens da linha Disney. Tá bom? Querem saber mais? Assistam amanhã o vídeo. Que eu vou postar aqui. Vou estar liberando a abertura de caixa. Meu segundo pedido de Avon Campanha Doce. Inclusive, vai estar nele lá também o brinde da Pivi. Que eu não sei se é da 11, se é da 12. Porque eu já fiz uma abertura de caixa que tinha garrafa. Então, não sei se aquela foi da 12 ou aquela foi da 11. Eu sei que veio outro brinde, tá bom? Mas aí vocês vão ver tudo, tudão amanhã no vídeo. E tudo mais? Me sigam lá no Instagram. Beijinhos. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.